Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam experimentando a maior paz. Sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosa Evânia, a nossa intérprete e a nossa querida Cris, e vamos ter mais uma aula de geografia, a aula do sexto ano, a nossa aula 27, onde nós já estudamos muitas coisas legais, e hoje nós vamos dar continuidade a isso. Espero que vocês tenham aprendido muito com as aulas de geografia. As últimas aulas vão estar falando sobre a indústria, sobre o comércio, sobre os serviços, setores muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. E como não devia faltar, hoje a gente tem uma outra aula que vai complementar essa, que é bastante legal mesmo também o tema, e que faz parte da nossa história. Que aula será essa? Tentem para adivinhar. E aí, conseguiram adivinhar? Bom, nós vamos falar sobre as feiras livres do Nordeste. A gente poderia falar do país como um todo, porque as características são semelhantes, mas nós vamos falar da nossa regiãozinha, e também vamos chamar a atenção para algumas características das feiras da nossa cidade, que é a Feira de Santana. A sigla é F-S-A, Feira de Santana. Então, o tema da aula de hoje, as feiras livres do Nordeste e também de Feira de Santana. Vamos lá? Vamos fazer esse passeio pelas feiras, com muitas delícias, muitas coisas gostosas, muito artesanato, até shows, às vezes, a gente também encontra nas feiras livres do Nordeste. Bom, antes disso, bora entender como é que surgiu esse termo feira. A palavra feira teve origem na palavra em latim, feira, que significa dia santo ou feriado. E a palavra freguês, que é muito comum também, né, da gente ouvir, ah, meu freguês, meu freguês, né, eu comecei antes falando isso. Usada para tratamento dos consumidores de feira livre, que no caso, é o que a gente é mesmo, né? Originou-se também do latim filio, eclesiae. Espero que o latim, né, para quem entende o latim, esteja perfeito, mas se não tiver, um beijinho, desculpa, pronto, né? Que significa filhos da igreja. Assim, no início, as pessoas, ou fiéis, aproveitavam as festas religiosas para se reunirem e para trocarem mercadorias. Algumas festas religiosas até hoje mantêm essa tradição, né, que é aquela que a gente chama a quermesse ali do lado, né, com aquela venda de produtos. Mas antes, né, só para a gente fazer esse passeio histórico, lá no período, né, do feudalismo, que vocês ainda vão até estudar isso, depois nem vão entrar muito nessa parte de história, lá no período medieval, isso era muito comum. Toda vez, quando era o dia, né, de se ir para a igreja, aí tinha também aquela oportunidade de trocar os produtos, né, por produtos que você não possuía. Então, eu levava as coisas que eu produzia nas minhas terras para comercializar, para trocar com outras pessoas. Então, eu juntava aquele momento ali religioso, e depois, né, desse momento religioso, tinha essa troca, que foi, né, desse jeito que se originou a Feira Livre. E aí, as pessoas ficavam freguesas, ou seja, eu gostava daquele produto que você sempre trazia, e toda vez, eu ia comprar esse produto na sua mão, eu virava freguesa. Então, foi assim que surgiu. E essa ideia continua até hoje. Qual é a diferença de hoje? Que hoje a gente não troca mais um produto pelo outro, aquele famoso escampo. A gente troca o produto por dinheiro, né, por algum tipo de dinheiro. E aí, consequentemente, a gente tem essas trocas até um pouco mais justas. Por que que isso aconteceu? Por exemplo, porque tinha disparidade às vezes. Por exemplo, a pessoa que produzia um saco de milho e precisava de uma cadeira, o artesão levava vários dias para poder ali fazer aquela cadeira. É verdade, você já disse. Mas para que eu produzisse aquela quantidade de milho, eu precisava botar a semente, esperar a semente nascer, chegar ali, cuidar daquela... Depois, retirar aquela semente para poder vender. Então, isso demorava um processo de dois, três meses, a depender do produto, até mais tempo. E para fazer, por exemplo, uma cadeira, demorava poucas horas, poucos dias para poder fazer isso. E ficava um pouco disparidos as coisas. Ou, às vezes, até eu gastava mais para fazer um determinado produto e o qual eu trocava, nem gastava tanto assim. Então, o dinheiro, ele atribuiu valor às coisas. E aí, houve aquela equiparada nos produtos. E até hoje, a gente tem essa atividade de feira. Então, a gente começou com os produtos naturais, depois produtos de utensílios. E assim, sucessivamente, as feiras foram crescendo, agregando cada vez mais valores. É claro que hoje a gente compra muita coisa nas lojas, nos supermercados, mas a feira ainda persiste até hoje. Então, na feira popular, essa aqui a gente está acostumado mais a ver, essa que a gente vai aos domingos, às segundas-feiras, às quartas, que agora tem feira todos os dias da semana. Vai mudando, às vezes, o local, mas todos os dias da semana, inicialmente eram poucos dias, mas hoje as cidades, principalmente as mais desenvolvidas, têm feira todos os dias da semana. Então, na feira popular, diversos feirantes comercializam os mais variados, mercadorias e comidas típicas da região, que representam uma importante atividade para a economia das cidades. Então, é muito comum a gente dizer, ah, eu vou ali na feira, eu vou comprar um produto, todo mundo pensa, né, eu vou na feira. Por quê? Porque eu compro ele mais fresquinho, ele chega, às vezes, no mesmo dia, diferente, às vezes, até dos produtos no supermercado, que já está há alguns dias no supermercado. Então, a feira tem essa praticidade de você poder comprar o produto fresquinho, que veio exatamente para você comercializar naquele dia, e aí os fregueses, que somos nós, acabamos sendo agraciados com produtos mais naturais e ainda com seus nutrientes bem mais atuantes. e desenvolve a economia do lugar justamente pelo fato de empregar uma grande quantidade de pessoas, muitas vezes, né, da mesma família, e é uma atividade prática que vai passando de pai para filho, ou às vezes a família inteira trabalha junto ali, cria vínculos, uma série de coisas que as feiras livres, elas têm, né. Essa é uma feira de Puxinanã, na Paraíba, mas perceba o que é bastante semelhante às nossas feiras que nós temos aqui, né, até os produtos, ó. Vocês estão percebendo que são bem semelhantes. Aí, de cara, né, fazer um puxadinho histórico, né, para a nossa cidade. Essa, gente, é a Feira Livre de Feira de Santana, né, mais precisamente, ela, nesse local aí, eu não sei se vocês estão conseguindo, né, descobrir onde é que é, mas aí é a Senhor dos Passos aqui, né, essa avenida aqui é a Senhor dos Passos, e aqui é a atual, né, a Avenida Getúlio Vargas, nessa época também era Getúlio Vargas. Aqui é a Igreja Senhor dos Passos, e aqui do outro lado, né, que não dá para ver, é a Prefeitura Municipal. Esse prédio aqui é o da Sambu, e hoje, mas vocês percebam que a feira era bastante atuante para a gente aqui. Ela ficou até 1977, quando ela mudou, né, para o centro de abastecimento. Mas a gente, né, tinha tudo aí, inclusive quem tinha carro só abastecia nesse lugar. Não dá para ver muito na foto, mas na Praça JJ Seabra, que é a continuidade, né, dessa praça aí, ou, desculpa, na Praça da Bandeira, que é a continuidade da Praça JJ Seabra, aí ia se abastecer os carros. Quem tinha, né, condições de ter carro na época, era abastecido aí, né, os postos de gasolina também ficavam perto aí da feira. Então, a nossa cidade, como vocês sabem, começou a partir dessa parada dos tropeiros, né, que eles já vinham lá de São José, das Itapororocas, e paravam ali, né, nos Olhos d'Água, na fazenda de Ana Brandão, Domingos Barbosa de Araújo, e aí foi gerando essas trocas, esse pequeno comércio. A partir daí, né, essa comercialização de gados, a cidade foi crescendo, foi exigindo novos, novos serviços, novos produtos, aumentando o número de pessoas, e gerou essa feira que vocês estão vendo aí. E em 1977, ela mudou, né, para o centro de abastecimento. Bom, só para a gente observar, além, né, desses aspectos históricos da nossa cidade, da feira, de começar, né, por essas feiras livres, as feiras, elas, além de ter essa questão de constituir as cidades, elas também representam a cultura popular. Aí, nesse caso, eu estou colocando a sabedoria, né, de usar sementes, cascas, raízes, né, para poder fazer chás, beberagens, garrafadas, uma série de coisas lá. Ou temperar, né, que alguns também são temperos, exemplo, do gengibre, né, do corante, do... da pimenta do reino, esses mais comuns, assim, que a gente encontra, né, para os mais diversos tipos de uso lá, seja ele na clínica urinária, seja, né, na medicina, a gente também tem essa questão da cultura popular. Sempre alguém sabe um chazinho que serve para algum tipo de doença lá, sempre alguém bota um temperinho diferente, para dar um gostinho diferente, e isso vem sendo passado, né, ao longo do tempo, através da cultura popular. não só a cultura popular ligada para a parte da culinária, para a parte da saúde, mas também nessas feiras tem os produtos da região que também são comercializados aí. É claro que tem os produtos que vêm de fora, mas tem a cultura, a cultura no sentido não é de agricultura agora, que é produzido na região que vem parar nas feiras livres. A forma como também você faz determinados tipos de bolo, determinados tipos de tapioca, isso tudo faz parte da cultura popular e que também está lá no espaço da feira. Outro aspecto também que a gente percebe na feira é a parte dos artesanatos. Aqui, essa daí é uma feira de Salvador, né, a feira do artesanato de Salvador, no caso, né, da Bahia, na capital da Bahia. Mas aqui em feira a gente também tem muito atuante, a parte de couro, né, de sandálias, de bolsas, de roupas, né, aquele de banco, de chapéus, aquelas proteções, né, das calças, porque a gente tem essa cultura, né, da criação do gado que está presente na nossa cultura e também tem as indumentárias que são vendidas nessas feiras. A gente tem os santos, né, a parte de santos, seja ele de gesso, seja ele de resina, de couro, de ferro, do material que for, a gente também vai encontrar essa parte religiosa nas feiras livres. E a parte dos artesanatos manuais, né, com lãs, as toalhas bordadas, né, como a gente está observando aí, roupas de crochê, assim, trabalhos belíssimos que algumas feiras agregam tudo ali, né, naquele mesmo lugar, claro que com setores diferentes, que tem a parte dos frios, a parte das carnes, a parte dos legumes, a parte dos cereais, a parte do artesanato, a parte religiosa, tem, assim, setores, né, não fica tudo misturado, tem setores que você vai e você, você vai comprando, tem aquela característica do tudo junto e misturado, que é diferente de quando a gente vai numa loja que vende aquele produto específico, o atrativo da feira é exatamente esse, é você encontrar aquele vendedor de sempre ou o vendedor encontrar aquele freguês de sempre, aquele papinho, aquela conversa, aquela troca bem saudável, né, que a gente participa quando vai nesse ambiente, que é totalmente diferente quando você vai no supermercado, que é aquela coisa fria, você olha as prateleiras, pega o produto, bota no carrinho, vai embora, e quando você compra, não, você às vezes até aprende um pouquinho a usar aquele produto, a história daquele produto, então é todo um trabalho ali que não é só comprar mercadorias, tem também o aprendizado no ensino, aquela história, a vivência ali, né, daquele lugar. Olha, pra que, né, bora dizer assim, mais vivência do que a gente observar esses artesanatos aí da feira de Caruaru, né, em Pernambuco, que é conhecida mundialmente essa feira, esse artesanato, tem gente que vai lá estudar como é que é feito, que tipo de material é utilizado, né, todo um cuidado ali da pintura que vai se mantendo a tradição, né, do modelinho, dos bonequinhos, do nariz, do pé, né, o formato da mão, aquilo vai passando de geração em geração e vai continuando. Então, a Feira de Caruaru, escrita no livro Registro dos Lugares, em 2006, né, esse livro, fala, né, conta um pouco a história dela, é um lugar de memórias e de continuidade de saberes, fazeres, produtos, expressões artísticas, tradicionais, que continuam vivas no comércio de gado, de produtos de couro, dos brinquedos reciclados, das figuras de barros, né, inventadas por mestre Vidalim, extremamente, né, conhecido no mundo, nas redes de TA, nos utensílios de Flandres, do cordel, da goma, da farinha de mandioca, nas ervas, nas raízes medicinais. Então, gente, você ir à feira, é como se você estivesse indo, né, vamos dizer assim, primeiro fazer higiene mental, sair daquela coisa de concreto armado o tempo todo, e também é aquela questão de você experimentar cheiros, de você experimentar sabores, ouvir aquela boa conversa, como eu já falei, ver a criatividade das pessoas ali que fabricam aquele tipo de produto, você acaba levando pra sua casa, acho que quase todo mundo quando viaja tem alguma coisa que traz da feira pra casa, né, a gente não consegue entrar numa feira e não levar nada pra casa. E o melhor de tudo são aquelas variedades de cores, de frutas, de legumes, a feira, a gente é um local assim, perfeito de aprendizagem, faz parte da nossa história e a gente nunca, eu acho, vai deixar de ter a feira, porque por mais que melhore o comércio, uma série de coisas, a gente percebe que a feira, ela continua fazendo parte da nossa história, principalmente da gente, que a feira tá até no nome, lembra da nossa cidade? Feira de Santana, então já traz a nossa história também no nome da cidade, da feira é perfeita, então, tem algumas feiras aí do Nordeste, vocês estão percebendo que cada hora pro bota uma imagem diferente, foi muito difícil selecionar essas imagens, de tantas imagens que a gente tem, convido vocês a chegar lá no Google e colocar feiras livres pra vocês perceberem a viagem na história, daquele lugar ali que vocês estão, claro que tem a parte que é bastante semelhante, mas tem a parte artesanal, a parte cultural, que às vezes ainda tem até alguns artistas da terra que trabalha ali naquele espaço, que canta, que faz os cordéis, que conta a história através da poesia, é um passeio, gente, não tem como você visitar uma cidade e não ir nas feiras livres lá observar, que é onde a gente aprende mesmo a característica do povo, às vezes a gente vai em pontos turísticos, está tudo muito bem organizadinho, armadinho pra dizer aquilo, pra você observar aquilo, e na feira livre não tem essa não tem essa estrutura engessadinha, organizadinha, é claro que tem organização dos espaços, dos setores, do que vai vender, isso tem, mas você percebe a gente do lugar, como é que fala, como é que ele se comporta, né, aquele olhar de alegria quando chega aquele freguês já conhecido de tanto tempo, ou até mesmo aquela satisfação em contar a história, por exemplo, de como é feito um bonequinho desse, um lampião desse, como é que é feita uma maria bonita dessa, que aí já tem toda a história que a gente já conhece ali, então, é uma viagem de conhecimento também, né, e a feira. Então, aí entra nessa ideia que eu falei pra vocês, a feira livre como local e de afetividade, principalmente, gente, para os idosos, né, que ficam muito em casa às vezes, e a gente protege demais, às vezes nem deixa, né, fazer muita coisa assim, e a feira é como se fosse, é uma, assim, uma injeção de ânimo, revigora ali as energias dele, de encontrar aquelas pessoas que eles sempre encontram na feira, de parar pra bater o papo, trocar a experiência sobre a qualidade, né, dos produtos, eu mesmo quando eu vou à feira, sempre encontro alguém pra me ensinar a escolher melancia, até hoje não consigo, gente, escolher melancia, mas sempre tem alguém com aquela predisposição que bate ali na melancia, que olha, né, as características ali da cor dela, e você olha, pode levar essa daí, né, é um local de encontrar amigos, e de encontrar pessoas que eles sempre encontram toda vez quando vão à feira, porque normalmente vão no mesmo horário, no mesmo dia, e aí eles, quase que formam assim uma rede de comunicação, de afetividade ali com aquela feira, então, tem casos também de você ver o produto em outra barraquinha, mas você só querer comprar naquela mesma barraca, porque tem aquele vendedor, tem aqueles clientes ali, então gera essa situação situação de afetividade, né, não só o comprar e vender, a afetividade mesmo de você estar ali todo dia, sem falar de você ter aquela oportunidade de pegar nos produtos fresquinhos, o que tirou um pouquinho, né, nesse período da pandemia, essa alegria de pegar no produto, porque algumas feiras os protocolos exigem, né, que eles sejam filmados por conta da contaminação, né, da coronavírus, eles sejam filmados, aquele plástico, né, envoltos naquele plástico, aí você não sente direito a textura dos produtos, mas a maioria das feiras aqui de Tereza Santana você ainda pode fazer, né, a mesma coisa, o que redobra o cuidado que você tem que ter em casa, na higiene desses produtos, né. Bom, aí, outra coisa que a gente percebe que a feira fortalece é a agricultura familiar, porque a gente tem tantas agriculturas comerciais por aí, né, que comercializam com outros países, com outros estados, e como é que ficam aqueles pequenos agricultores? Como é que ficam aquelas famílias que, né, são gerações ali produzindo a mandioca, produzindo tomate, produzindo a batata, produzindo o pimentão? Como é que ficam eles? Aí, quem é que agrega esse espaço para eles venderem? As feiras livres. Então, a agricultura familiar, algumas cidades até montam uma feira específica de produtos da agricultura familiar, né, quando eles beneficiam algumas dessas frutas, fazem alguns tipos de compotas, de conservas, os queijos que eles mesmo, né, produzem. Por exemplo, essa feira de cachoeira tem aqueles queijos de cabacinha que eu adoro, né, acho uma delícia o queijo. Essa de cachoeira aqui pertinho da gente, que foi reformada agora, as barraquinhas ganharam, né, esse coloridozinho, ficou bem bonitinho a feira, e ele, né, tem toda aquela parte do mercado da farinha, tem a parte artesanal, né, que afastou um pouco, botou em lojas que antes pertencia a esse espaço, mas ainda tem a característica tudo agregado nesse mesmo lugar, você só precisa andar mais um pouquinho. E a agricultura familiar, esses pequenos produtores, né, tem um espaço para poder vender ali os seus produtos, e eles trazem desde produtos agrícolas até produtos artesanais, como panos de prato, toalhinhas, né, aquele paninho de fogão, né, toalhas, brinquedos, né, algumas bonecas de tecido, é muito importante a feira livre para a agricultura familiar. E, sem falar que traz aquele produto fresquinho para que a gente possa consumir no mesmo dia sem ter aquela característica de muitos dias no supermercado, como os outros, como eu já falei anteriormente, né. A feira livre tem suas tradições, né, o público das feiras é composto em sua maioria por donas de casa e aposentados, já que fazem compra nesses locais, requer, ou já que fazer compra nesses locais requer disponibilidade de tempo do que em supermercados. Então, a gente percebe que você tem que andar às vezes um bocado, né, se você já não tem aquele comerciante específico, aí o freguês tem que andar muito. Desculpa, gente, o Sergipe ficou, né, faltando aqui o E, né, que ele ficou aqui embaixo, mas aqui a palavra Sergipe, essa é uma feira de Sergipe, e você percebe que tem os corredores aqui. agora tem uma característica que eu vou chamar a atenção, a maioria das pessoas aqui, né, são, digamos assim, de adultos a idosos, que são pessoas que têm mais tempo para poder fazer suas compras, gostam de escolher produto por produto, tem aquele vendedor específico, ou se não tem, anda mesmo para poder procurar o melhor, né, com preço também melhor que, infelizmente, comprar alimentos, hoje em dia está muito caro, e eles têm esse prazer, essa satisfação de estar aí, então, as feiras livres têm suas tradições, aí, tem feiras específicas que você já sabe que vai chegar lá, além dos produtos alimentícios, tem ali aquela parte de artesanato, de panelas, de barro, de produtos de decoração também ali, de barro, tem uma série de coisas que determinado tipo de feira eles têm, as daqui de feira de Santana, a gente tem também feiras até de uma parte da feira que vende produtos usados, você, se tiver alguma peça, precisando, você vai lá, já sabe que tem produtos que são usados que você vai comprar com preço mais em conta e pode até utilizar aquela peça, vende produtos eletrônicos também em algumas feiras, vendem maquinarias, são coisas assim a depender do local que tem características totalmente diferentes. E esse fato de você andar para procurar, as coisas às vezes não ficam muito próximas umas das outras, vocês estão vendo que aqui são legumes de um lado, legumes e verduras de um lado, do outro lado já é fruta, então você anda e o barato da feira é exatamente você andar, você curtir ali aquele espaço, é um passeio, é uma oportunidade de ver, de falar com os amigos. Aqui em Feira de Santana, como eu falei para vocês, a gente começou falando com ela e ainda volta novamente, nós temos várias feiras livres aqui, se eu for citar, praticamente cada bairrozinho tem a sua, mas eu citei três assim que chamam bastante atenção, que é a Feira do Tomba, que já está ali há muito tempo, que vende esses produtos alimentícios e vende também carnes, peixes, além dessas frutinhas fresquinhas vende essa parte de biscoitos, de beijus, tem uma série de coisas lá nessa feirinha que é também semelhante à feirinha da estação, só que a parte da estação tem aquela parte dos produtos de segunda mão que vende também, aqui praticamente é uma feira bastante central, funciona quase que a semana toda, essas duas feiras, tem o centro de abastecimento que funciona a semana toda, mesmo centro de abastecimento tem de tudo, até restaurante dentro da feira você vai encontrar, tem a parte artística, tem o setor das pimentas que eu adoro, não sei se vocês gostam de pimenta, mas eu adoro a parte da pimenta, tem agora também uns box lá vendendo produtos eletrônicos, roupas, uma série de coisas, espaço cultural também no centro de abastecimento, outra feira importante também na nossa cidade é a feira da Cidade Nova, que fica ali ao lado do transbordo e que também é histórica e que pega um bairro enorme ali como o bairro da Cidade Nova e acaba trazendo esses produtos, todas elas tem a característica também de produtos vindo da agricultura familiar, claro que vem de fora também, mas muitos desses produtos aí vêm da agricultura familiar direto lá para essas barraquinhas e depois para nossa mesa. Então, para quem gosta de uma boa verdura fresquinha ali, de um bom legume para fazer uma saladinha ou até mesmo botar na carne, que é característica da gente comer o bom e velho cozido, aquela carne cheia de legumes. Então, esse é o lugar que você vai poder abastecer isso. Ah, agora vem o pulo do gato quando se vai na feira. Não podia deixar de falar de feira livre e não falar desses produtos que é bem característico aqui no Nordeste, principalmente feira de Santana, que é a questão de você comer aquele pastelzinho frito na hora que você tira aquele pedacinho e o queijinho chega bem esticando de tão quentinho que ele está, acompanhado do nosso bom e velho caldo de cana com bastante gelo, aquele canudo enorme, o daí está até chique, mas de qualquer forma, a gente bora dizer assim, que ele é um elemento, um ícone na feira, não tem como você ir na feira e não sentir aquele, você pode até não comer, mas deixar de sentir aquele cheirinho de pastel frito na hora e ainda tomar com aquele caldinho de cana também feitinho na hora, é isso, é quase aquela história do cartão de crédito, não tem preço, gente, então é um lanche assim, de feira, pastel com caldo de cana, eita, chega, deu até água na boca aqui na prona, mas vamos lá, bora continuar aqui a nossa então, lembrem-se que ele é um elemento, então aqui na nossa feira livre, nas feiras livres do nordeste como um todo, a gente tem o nosso pastelzinho e o nosso caldo de cana, aí deixa a prova passar, senão a prova vai ficar até com fome aqui gravando a aula, então na nossa revisão de hoje, nós falamos sobre as feiras livres, esse elemento tão, digamos assim, característico da nossa cidade e de várias outras cidades nordestinas, na qual a gente percebe que elas não só vendem produtos, elas estabelecem relações culturais ali, que você acaba aprendendo, qual é a cultura da região, produz o que na minha região, qual o forte ali, a gente também tem artesanatos e o melhor de si e a feira, aquela informalidade, a questão da afetividade que você tem ali, ao sentir o cheirinho daqueles produtos, de encontrar aquele vendedor, aquele comerciante que toda semana, né, traz uma coisinha especial pra você e também ainda tem aquele fato de você reencontrar alguns amigos de feira, então a feira, além de trazer os produtos, traz também conhecimento da nossa história, conhecimento da nossa cultura, a afetividade e ainda o produto fresquinho em casa, pra que melhor, né gente? Muito obrigada por ter ficado com a Pró até agora e até a nossa próxima aula, um beijo no coração de vocês, gente. Tchau.